O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui no Centro de Tratamento de Água Esgoto da Caesb, Centro de Tratamento Sul. Desta vez, partes de um corpo foram localizadas, isso aqui, durante o tratamento da água de esgoto. Na última terça-feira, uma técnica em saneamento aqui da Caesb localizou uma perna e também um pé. As partes deste corpo estavam em uma espécie de tela. A quinta delegacia de polícia da área central de Brasília foi acionada e a ocorrência passou para a primeira DP. Nós recebemos a notícia que um membro de um corpo humano, mais especificamente um pé, um pedaço de uma perna, havia se localizado na estação de tratamento da Caesb, na Asa Sul. Imediatamente nós iniciamos as investigações e estamos esperando as respostas do IML acerca do sexo, altura, cor da pele desse cadáver, para que possamos procurar entre as pessoas desaparecidas e vítimas de crime e tentar com isso identificar essa pessoa e com isso procurar elucidar tudo a respeito desse fato. Essa estação da Caesb, aqui na Asa Sul, pega todo o plano piloto, área central de Brasília, segundo a polícia, e também o Guará. Por isso, o leque de investigação é bem maior. A polícia agora vai analisar fichas de pessoas desaparecidas, justamente para tentar comparar o DNA do corpo que foi localizado e também dessas pessoas que estão desaparecidas, justamente para identificar de quem é este corpo. Nós já começamos a procurar, entre as ocorrências de desaparecimento e outras, no sentido de identificar essa pessoa. A estação de tratamento da Caesb recebe águas e esgotos de várias cidades do Distrito Federal, Então, essa procura vai se estender a diversas cidades do DF, o que amplia ainda mais o nosso padrão de pesquisa. As investigações continuam e a polícia pede, é claro, qualquer informação e ajuda da comunidade é muito, muito bem-vinda para tentar solucionar mais esse crime aqui na área central da capital do país. DF Alerta, a real, sem caô.